Todo mundo quer ser o rei 13 episódios completos na Netflix Mas, considerando a série, ela sozinha Não sei se valeu muito E acho que tem muitos problemas Bem, a série tem um ritmo um pouco lento, sabe? As coisas acontecem meio devagar Às vezes é um pouco arrastado A série parece meio bagunçada O roteiro é fraco, sabe? A história é fraca Eu acho que não tem muita profundidade E você não se interessa muito por ela Ela trata das coisas que As histórias em quadril do Luke Cage tratam A ambientação, lá no Harlem E toda aquela questão do preconceito E os negros e tal São muito bem retratados E o Luke Cage sempre em conflito Com a questão da máfia e tráfico que existe É isso que está nos quadrinhos, basicamente Mas, dentro de um universo Em que a gente sabe que existem os Vingadores E já tendo visto Demolidor de Jessica Jones Isso parece simples demais Parece que não funciona direito E a série não prende, sabe? Ela não tem... Ela é muito previsível A série é muito previsível você estar dentro de um arco Ou... existem alguns arcos E você está dentro daquele arco E você já imagina o que vai acontecer Você já espera por aquilo E termina um episódio Você não fica ansioso pelo próximo Para saber o que pode vir a acontecer E raramente surpreende, sabe? Existe um momento na série que surpreende Que me surpreendeu E aconteceu algo que eu falei Nossa, por isso eu não esperava Mas não necessariamente isso é algo bom Inclusive eu acho que esse foi o maior problema Foi uma surpresa ruim então, no caso A série estava indo bem no começo Ela não chegava num ápice assim Não ia subindo de ritmo e de qualidade Se mantinha, mas era um nível bom E você ia descobrindo ainda coisas Tinha o vilão que você ainda não conhecia totalmente Os personagens estavam sendo ainda introduzidos aos poucos As coisas estavam até um pouco interessantes Os conflitos, a raiva que alguém tinha de outro Estava começando a ser construída Até que ela aconteceu E a partir dali eu acho que a maioria das coisas deu errado E eu realmente não gostei dessa escolha Isso está basicamente ligado ao lance do vilão Que é complicado de explicar aqui sem spoiler Talvez eu fale alguma coisa com spoiler depois Mas esse lance que aconteceu com o vilão Eu não gostei realmente Eu não gostei mesmo Isso desandrou a série Ganhou uma certa barriga assim nessa parte Ficou meio arrastado nesse momento E assim, você não mesmo não entende o que pode acontecer, sabe? O Luke já prova de balas E ele entra nos lugares e sai quebrando tudo Todo mundo dá tiro nele E o que acontece quando ele toma tiro? Nada, sabe? Em um momento nenhum você teme ele Chegar perto do vilão Ele vai dentro de uma situação Estão armando pra ele Esse daí Ele é a prova de balas, entendeu? Não tem muita graça nesse sentido Diferente das outras séries Demônios do Ilyasca Jones, por exemplo Que eu assistindo Às vezes tinha um certo receio Uma ansiedade assim Negativa mais ou menos Tinha um certo medo De ver o protagonista se encontrando com o vilão Porque o vilão Ele parecia sinistro demais, entendeu? Ele ficava com um certo medo assim Parecia que ele não era capaz de lidar com aquele vilão Não é o caso aqui no Luke Cage A série também parece meio perdida assim Eu demorei pra entender a linha temporal dela Tipo, ela se passa exatamente depois de Jessica Jones Depois de Guerra Civil Ela se passa depois disso Mas eu não consegui perceber isso Na real, eu só consegui Eu só me liguei Que tudo isso já tinha passado Quando apareceu a Claire Porque eles simplesmente não citam Eles fazem algumas referências Ah, porque existe um cara de martelo Um cara verde, não sei o que Ah, aquela menina lá de Hell's Kitchen Que tem super força Falando da Jessica Mas... É muito estranho porque Não parece que o Luke passou O que ele passou em Jessica Jones Ele não fala sobre isso Não parece que ele esteve em Hell's Kitchen Parece que ele sempre viveu ali Não parece que ele trabalhava em Hell's Kitchen antes Sei lá E fiquei perdido E também Uma coisa que eu fiquei bastante incomodado É com aquela atriz que fez a vereadora É... Na série do Luke Cage Que ela também apareceu em Guerra Civil Na série que o Tony... Que tem a mãe do garoto que morreu em Sokovia E aí ela aparece pro Tony Stark E fala Poxa, vocês são os culpados de terem matado o meu filho E sei o que e tal Essa mulher é a mesma atriz E... Tinha saído várias notícias De que ela estaria em Guerra Civil em Luke Cage E a princípio Seria a mesma personagem Mas simplesmente não é Então assim... Ou ela não é a mesma personagem Ou eles simplesmente não quiseram Ou esqueceram, impossível né De tratar Do... Do... Do acontecimento Da morte do... Do filho dela e tal Porque realmente Não parece nem um pouco ser a mesma pessoa Então pô, é a mesma atriz Sabe? De que ela seja... As cenas de ação também Eu acho que... É muito... Muito bobo, sabe? Ele chega, ta 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 E pega um negócio assim E sempre sem mexer o pescoço direito E pá, joga aí É só isso Aí empurra alguém e não sei o que Segura a bala e... Tá ta ta tomando um tiro o tempo todo E tem emoção Não tem realidade no que ta acontecendo, sabe? É estranho. Mas isso, de certa forma, é o de menos. O problema é que no resto ele também não acerta. O final não é um grande final. Jessica Jones também não foi. Acho até que Demônio 2, a segunda temporada, também não foi. Mas eu não sei se eu gostei muito. Ele não foi bom, mas também ele não conclui exatamente. Existem muitas pontas soltas, muitas pontas soltas e, pelo visto, eles devem fazer uma segunda temporada. Realmente, o final parece que a série não terminou, de fato. Tem muita coisa para se enrolar ainda. Mas a série não erra em tudo. Ela apresenta bem o personagem, conta bem a origem dele, é muito legal. Tem uma referência muito maior nessa parte. Conta um pouco até do passado dele. E você pode até entender alguns conflitos internos do Luke, de outros personagens. Ele tem uma ligação forte com o pop, o cabelereiro lá. Isso é legal. Assim, eu acho que é legal de assistir, porque faz parte desse universo da Marvel. Mas eu realmente encontrei muitos problemas, assim, para mim, na série. E eu daria um silo ok para a série. Assim, não é um ok ruim. É mais um ok bom. Mais um ok, sabe? Eu até seria bom se eu pudesse fazer essa resenha aqui, essa crítica, com alguém que encontrou mais pontos positivos e gostou mais. Infelizmente, não tivemos tempo para isso. Eu acho que existem boas críticas também da série pela internet, se você pesquisar em outros canais, em outros sites. Fazer uma comparação também, assim, porque realmente a série não me convenceu. E acabei ressaltando muitos pontos negativos aqui. Mas você pode gostar da série. Tem muita gente que gostou da série. Eu acho que das séries da Netflix, essa até agora, foi a piorzinha. Não é que seria ruim, mas é a piorzinha. Mas é isso. O silo ok para mim, é uma cara. Não esqueça de avaliar o vídeo com like ou dislike. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E outro tipo de conteúdo também. Você pode estar entrando aí no canal para ver. Bota nos comentários o que você achou da série ou o que você espera. E agora eu vou falar uma coisa com spoiler aqui. Então, se você ainda não viu e não quer spoiler, é só parar o vídeo por aqui. Bom, eu fiquei realmente muito decepcionado com a morte do Boca de Algodão. Quando a Mariah mata ele, aquilo ali foi realmente surpreendente. Eu não estava esperando por isso. E isso foi na metade da temporada, assim. Ele não era o vilão, sabe? Para ele ter morrido, o vilão, de fato, era o Cascavel, o Kate Cascavel, o irmão do Luke. Cara, eu não gostei desse personagem. Não gostei do Kate Cascavel. Sabe, eu fiz cara de mal, assim, para parecer mal. Acho que é muito por causa do ator mesmo, do ator. E o profissional não tem profundidade, não tem motivação, sabe? Que motivação estranha para chegar a esse ponto, sabe? Tudo bem ter raiva de um cara porque, sabe, meio irmão, o pai não ligava para o filho da amante, né? Que ele teve com a amante. Mas para chegar àquele ponto de querer matar, destruir tudo, que eu achei ridículo nesse ponto. O ator era ruim. E o outro cara, ele estava tão bem desenvolvido, contando a história do passado dele. O ator era bom, ele tinha boas sequências e estava sendo construído. E, às vezes, aos poucos, eu estava me convencendo com ele e curtindo. Cada vez mais, o cara morre e fica aquela confusão. Isso, para mim, foi um problema muito sério. E também coisas que foram mal explicadas, assim, de forma meio boa. Porque, no final, o cara pega uma roupa que é a prova de balas que nem ele. Sinceramente, se teve algum momento da célula que foi explicado que ele faria essa roupa, porque ele tinha mandado alguém fazer, explicou quem foi que fez e quem foi que fez, eu não vi. Então, foi um momento que eu me distraí porque eu simplesmente fiquei... Porque, Alberto, quando eu vi ele abrindo aquela mala lá e tal, daqui a pouco ele aparece fantasiado com a roupa igualzinho dos quadrinhos, mas ficou ridículo na série. Não funcionou nem um pouco. E penetrável também, que nem a pele do Luke Cage. Então, ele tirou aquilo, sinceramente. Eu não sei. Se isso for explicado na série, eu me distraí e não vi. Porque, da onde saí? Aquela luta final deles foi horrível. Horrível. Foi mal, mas... Foi... Foi ridículo. Eu espero que, numa segunda temporada, eu possa melhorar. E eu ainda estou bastante otimista para o que vem pela frente. Põe o inferno, defensores. E as próximas temporadas, os personagens sobram. Vou ficando por aqui. Tenha uma vida longa e próspera. Que a força esteja com você. Paz para o nosso tempo.